E no Podlife dessa sexta-feira nós vamos para mais um capítulo do livro O Diabo Veste Prada Mas antes disso não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e divulgar para os amigos Para quem está gostando de participar dessa história com a gente Vamos para o capítulo 4 do livro O Diabo Veste Prada Eu já dormia e havia quatro noites no meu novo quarto e continuava a me sentir uma estranha vivendo em um lugar estranho O quarto era minúsculo, talvez um pouquinho maior do que a dispensa do quintal no quintal da minha casa em Avon Não, na verdade não era maior E ao contrário da maioria dos espaços que parecem maiores com móveis, o meu encolheu pela metade Eu tinha olhado ingenuamente o quadrado minúsculo e decidido que se aproximava do tamanho normal de um quarto E que compraria o conjunto habitual de quarto Uma cama do tamanho Queen, uma cômoda, talvez uma ou duas mesinhas de cabeceira Lily e eu havíamos ido no carro de Alex à IKEA, a meca dos apartamentos pós-universidade E escolhido um belo conjunto de madeira clara e um tapete em tons de azul claro, azulão, azul marinho e índigo Mais uma vez, decoração de casa Assim como moda, não era a minha praia Acho que IKEA estava em seu período azul Compramos uma capa de edredom Com um padrão de pintas azuis e um alcool choado mais fofo que tinham Ela me convenceu a levar um desses abajures chineses no papel de arroz para a mesinha de cabeceira E escolhi umas gravuras emolduradas, em preto e branco Para complementar a parede extravagante e tosca de tijolo branco De tijolo aparente Elegante, casual e nem um pouco zen Perfeito para o meu primeiro quarto de adulto na cidade grande Perfeito, isto é, até tudo chegar Parece que olhar um quarto não é mesmo que medi-lo Nada coube Alex armou a cama e quando a empurrou para a parede de tijolo Código de Manhattan para a parede inacabada Ela ocupou o quarto inteiro Tive que mandar o entregador de volta com a câmara de seis gavetas As duas adoráveis mesinhas de cabeceira e até mesmo o espelho de corpo inteiro Os homens e Alex ergueram a cama e eu consegui deslizar o tapete de três tons azuis para debaixo dela E alguns centímetros de azul ficaram à mostra sobre o imenso monstro de madeira O abajur de papel de arroz não tinha cômodo ou mesa de cabeceira onde ficar Portanto, coloquei-o no chão Introduzido à força nos 15 centímetros entre a estrutura da cama e a porta de correr do armário E embora eu tentasse todos os tipos de adesivos disponíveis no mercado Pregos, parafusos, arame, cola E praguejasse muito As fotos emolduradas recusavam-se a aderir à parede de tijolo aparente Depois de quase três horas de esforço Os nós nos dedos sangrando em carne viva de tanto se esfregarem nos tijolos Finalmente eu escorei-o no peitorio da janela Foi o melhor, achei Bloqueava um pouco a visão da mulher que vivia em frente Mas nada disso tinha importância Nem a coluna de ventilação ao invés da majestosa silhueta de edifícios contra o céu Nem a falta de espaço Nem o armário pequeno demais para conter um casaco de inverno O quarto era meu O primeiro que decorei sozinha sem a ajuda de pais ou colegas de apartamento E o adorei Era domingo à noite Véspera do meu primeiro dia de trabalho E eu não conseguia fazer outra coisa a não ser me preocupar com o que eu vestiria no dia seguinte Kendra, a mais bonita das minhas companheiras de apartamento Ficava metendo a cabeça dentro do quarto perguntando se podia ajudar Considerando que as duas se vestiam de maneira ultraconservadora para trabalhar Declinei qualquer contribuição em relação à moda Fiquei de lá pra cá na sala o quanto conseguia Pois cada extensão só precisava de quatro passos largos para ser percorrida E então me sentei no colchonete em frente à TV O que se veste no primeiro dia de trabalho para a mais elegante diretora de moda de revista de moda Mais elegante da terra Eu tinha ouvido falar de Prada Das poucas garotas japonesas que portavam mochilas na Brown E de Louis Vuitton Porque as minhas duas avós exibiam suas bolsas de grife sem se darem conta de como eram cool E talvez de Gucci Quem não tinha ouvido falar de Gucci? Mas com certeza eu não possuía uma única peça deles E não saberia o que fazer com isso se o conteúdo dessas três lojas estivesse em meu armário miniatura Voltei para o meu quarto Ou melhor Ao colchão parede A parede que eu chamava de quarto E desmoronei nessa cama grande e linda Batendo o tornozelo na beirada maciça Merda E agora? Depois de muita angústia de experimentar várias roupas Decidi finalmente pôr um suéter azul claro E uma saia preta no comprimento dos joelhos Com minhas botas pretas de cano alto Eu já sabia que uma pasta não seria bem aceita Por isso não me restou outra opção a não ser minha velha bolsa preta de lona A última coisa de que me lembro dessa noite Foi de tentar caminhar pela minha cama maciça com botas de salto alto Saia e sem blusa E sentar-me para descansar exausta do esforço Devo ter desmaiado de pura ansiedade Pois foi a adrenalina que me despertou às cinco e meia Pulei da cama Meus nervos tinham passado a semana inteira em constante atividade E minha cabeça parecia que ia explodir Eu tinha exatamente uma hora e meia para tomar banho Me vestir e ir ao meu edifício do tipo República Estudantil Na rua 96 com a terceira A parte central da cidade de transporte público Uma ideia ainda sinistra e intimidadora E isso significava que eu teria de separar uma hora para uma viagem e meia E meia hora para me fazer bonita O banho foi aterrador O chuveiro fez um barulho agudo Semelhante a um guincho Como um daqueles apitos para treinamento de cachorros Permanecendo inateravelmente morno Até eu sair para o banheiro gélido Quando então a água se tornou escaldante Foram meros três dias dessa rotina Até eu começar a pular da cama Abrir o chuveiro 15 minutos antes E voltar para debaixo dos cobertores Depois de mais três cochilos Voltava pela segunda vez ao banheiro E os espelhos estavam embaçados Por causa da água gloriosamente quente Apesar de um fiapo Vesti minha roupa apertada e desconfortável E saí em 25 minutos Um recorte E só levei 10 minutos para encontrar o metrô mais próximo Algo que eu deveria ter feito na noite anterior Mas estava ocupada demais Zombando da sugestão de minha mãe De revisar rapidamente o caminho para não me perder Quando for à entrevista na semana anterior Eu tinha pegado um táxi Já estava convencida de que a experiência do metrô Seria um pesadelo Mas surpreendentemente Havia uma moça na cabine Que falava inglês E que me disse para tomar o trem 6 Para a rua 59 Ela disse que eu sairia direto na 59 E teria de andar duas quadras a oeste Para a Madison Fácil Viajei no trem frio em silêncio Uma das únicas pessoas loucas O bastante para acordar E se deslocar nessa hora infeliz Em pleno novembro Até agora tudo bem Sem problemas Até chegar a hora de passar para o nível da rua Subi a escada mais próxima E saí para um dia frígido Em que a única luz que vi Era das lojas 24 horas Atrás de mim estava o Blooming Delph Nada mais me pareceu familiar Elias Clark Elias Clark Elias Clark Onde ficava esse edifício? Girei 180 graus até ver uma placa Rua 60 com Lexton Bem, 59 não devia estar tão distante de 60 Mas em que direção deveria andar Para seguir as ruas a oeste E onde estava a Madison em relação a Lexton Não tinha visto nada daquilo Na minha outra vista Ao edifício na semana anterior Já que soltara direto na porta Andei um pouco a esmo Feliz por ter reservado tempo suficiente Para me perder E finalmente entrei em uma delicada Tencent Para uma xícara de café Bom dia Não estou achando o caminho Para o edifício Elias Clark O senhor poderia me dizer onde fica? Perguntei o homem nervoso Atrás da caixa registradora Tentei não ser muito simpática Lembrando que todos haviam me avisado Que eu não estava em avão E que as pessoas ali Não reagiam bem a boas maneiras Ele me olhou com a cara emburrada Eu fiquei nervosa Pensando que ele tinha me achado rude Sorri simpática Um dólar Disse ele estendendo a mão Está me cobrando para dar a informação? Um dólar Um dólar Como com leite upo Olhei para ele Por um momento Antes de perceber Que só sabia o inglês suficiente Para falar de café Oh, com leite é perfeito Muito obrigada Dei um dólar E voltei para fora Mais perdida do que nunca Perguntei as pessoas Que trabalhavam em bancas de jornais A garis Até mesmo a um homem Que estava metido Em um desses trailers Que vendem café da manhã Ninguém me entendia O suficiente Para me apontar A direção da 59 Com a Madison E tive breves flashbacks De Delhi Depressão Desinteria Não Vou encontrar Mais alguns minutos Andando a esmo Por uma área Que despertava Me levaram a porta Da frente do edifício Elias Clark O saguão refugia Mas assim que der impulso O vidro imenso girou Batendo em mim por trás E me fazendo tropeçar E ter que me esquivar Para me manter em pé Um homem atrás da mesa Da segurança riu Manhosa, não? Não é a primeira vez Que vejo isso acontecer E não será a última Rio meio debochado As bocheças poupudas Sacudindo-se Enganam a gente Essas daí Olhei-o rapidamente Decidi odiá-lo E sabia Que ele nunca gostaria De mim Independentemente Do que eu dissesse Ou de como agisse De qualquer jeito Sorri Sou a Andrea Disse tirando Uma luva de tricô E estendendo a mão Por sobre a mesa Hoje é meu primeiro dia De trabalho na Renway Sou a nova assistente De Miranda Presley E eu lamento Rio alto Jogando a cabeça redonda Para trás com júbilo Chame-me simplesmente De lamento por você Ha 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 Eduardo Verifique Ela é uma das novas Escravas da Miranda De onde você é garota Sendo tão amável Com essa frescura toda Do Kansas Tô peca Ela vai comê-la viva Ha 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 Mas antes que eu respondesse Aparecia um homem Copurlento Usando o mesmo uniforme E sem a menor sutileza Me olhou da cabeça aos pés Preparei-me para mais Deboches e risadas Mas não aconteceram Em vez disso Fitou meus olhos Com uma expressão bondosa Sou o Eduardo E esse idiota é o Mickey Disse ele Apontando ao primeiro homem Que pareceu chateado Por Eduardo ter agido Com civilidade E estragado a brincadeira Não liga pra ele não Só está mexendo com você Falou com sotaque espanhol Misturado com o de Nova York Enquanto pegava um livro De registros De entradas e saídas Só precisa preencher Esta informação aqui E vou te dar um visto Temporário para subir Diga a eles Que precisa de um cartão Do RH Eu devo ter parecido Agradecida Porque ele ficou Embaraçado E empurrou o livro Sobre o balcão Bem, vamos lá Preencha E boa sorte Garota Você vai precisar Eu estava nervosa Demais e exausta A essa altura Para ele fazer perguntas E além disso Não precisava A única coisa Que eu tivera Tempo de fazer No intervalo Entre aceitar o trabalho E começar a trabalhar Havia sido Me informar um pouco Sobre a minha nova chefe Fiz a busca no Google E fiquei surpresa Ao descobrir Que o nome de solteira De Miranda Presley Era Miranda Prinky Nascida no East Indy De Londres Sua família Era como todas As famílias judias Ortodoxas da cidade Extremamente pobre Mas devota Seu pai fazia biscates Mas contava com a comunidade Para seu sustento Pois passou a maior parte De sua vida Estudando os textos judaicos Sua mãe morrera No parto de Miriam E foi a mãe dele Que se mudou para lá E ajudou a criar as crianças E como havia crianças Onze ao todo A maioria de seus irmãos e irmãs Eram operários Como seu pai Com pouco tempo Para outra coisa Se não rezar e trabalhar Dois conseguiram fazer faculdade Só para se casarem jovens E começarem sua própria Grande família Miriam foi a única exceção Da tradição da família Depois de economizar As pequenas quantias Que seus irmãos mais velhos Lhe davam quando podiam Miriam não demorou A abandonar os estudos Ao completar 17 anos Há menos de 3 meses De concluir o segundo grau Para aceitar o emprego De assistente em designer Britânico promissor Ajudando a organizar Seus desfiles A cada estação Depois de alguns anos Fazendo seu próprio nome Como uma das queridinhas Do mundo da moda londrina Em franco desenvolvimento E estudar francês A noite conseguiu um emprego Como redatora júnior Na revista francesa Chique em Paris Nessa época Ela tinha pouco a ver Com a sua família Eles não compreendiam A sua vida ou ambições E ela se constrangia Com a devoção religiosa antiquada E a devastadora falta De sofisticação deles A alienação de sua família Completou-se pouco depois De ela passar a trabalhar Para a chique francesa Quando aos 24 anos Miriam Brinkin Tornou-se Miranda Presley Abandonando seu sobrenome étnico Por um com mais Com mais verve Seu sotaque Cookley De garota Foi logo substituído Por um Por um cuidadosamente Refinado Educado E quando já estava Com quase 30 anos A transformação de Miriam De camponesa judia Para socialite mundana Se completou Galgou rapidamente Implacavelmente As posições Do mundo Das revistas Passou 10 anos Na direção Da runway francesa Antes de Elias Transferi-la Para o cargo Mais importante Da runway americana A realização máxima Mudou-se Com as suas duas filhas E o seu astro do rock Então seu marido Ele próprio Ansioso Por ganhar mais fama Na América Para um apertamento De cobertura Na 5ª avenida Com a rua 76 E começou Uma nova era Na revista runway Os anos Presley O sexto Dos quais Se aproximava Quando iniciei Meu primeiro dia Por um golpe De sorte Trabalhei quase um mês Antes de Miranda Estar de volta Ao escritório Ela tirava Suas férias Todo ano De uma semana Antes do feriado De ação de graças Até logo depois Do ano novo Geralmente Passava algumas semanas No apartamento De que mantinha Em Londres Mas nesse ano Soube que ela Tinha arrastado Marido e filhas Para a propriedade De Oscar de la Renta Na República Dominicana Por duas semanas Antes de passar o Natal E o Ano Novo No Ritz Em Paris Também fui advertida De que embora Tecnicamente Ela estivesse de férias Continuava a trabalhar O tempo todo E portanto Assim também Deveriam fazer Todos os dois Do staff Eu seria Apropriadamente Treinada Sem sua alteza Estar presente Desse modo Miranda não teria De tolerar Meus erros inevitáveis Enquanto aprendia O trabalho Para mim Pareceu ótimo E assim À sete horas Em ponto Assinei meu nome No livro de Eduardo E passei rapidamente Pela roleta Pela primeira vez Faça pose Gritou Eduardo Logo antes De as portas Do elevador Se fecharem rápido Emily Muito pálida E desleixada Em uma camiseta Branca Que lhe caía bem Mas estava amassada E uma calça cargo Super na moda Estava me esperando Na recepção Segurando uma xícara Da Starbucks E folheando O novo número De dezembro Seus saltos altos Estavam sobre a mesinha De tampo de vidro E um sutiã De renda Pedro preto Estava amostra Através do algodão Completamente transparente De sua camiseta O batom Um pouco manchado Ao redor da boca Pela xícara de café E o cabelo Ruivo Ondulado E despenteado Que caía Sobre seus ombros Faziam com que Parecesse que tinha Passado as últimas 72 horas Na cama Ei Seja bem-vinda Murmurou Lançando meu primeiro Olhar da cabeça Aos pés De alguém que não O guarda de segurança Bota bonita Meu coração bateu Acelerado Ela falava sério Ou estava sendo sarcástica Era impossível saber Pelo tom de voz Meus pés já doíam E os dedos apertavam Na ponta Mas se eu tivesse sido Realmente elogiada Por uma runwayeira Talvez a dor Valesse a pena Emily olhou pra mim Mais demoradamente E então jogou as pernas Pra fora da mesa Suspirando dramaticamente Bem, vamos começar É realmente uma sorte Pra você Ela não estar aqui Disse ela Não que ela não Seja ótima É claro Porque ela é Acrescentou No que eu logo Reconheceria E passaria A adotar também Como a clássica Virada paranoica Runway Assim que algo Negativo sobre Miranda Escapa dos lábios De uma tagarela Por mais justificado Que seja A paranoia De que Miranda Descobrirá Domina o interlocutor Inspira uma mudança De atitude radical Um dos meus Passatempos preferidos No trabalho Tornou-se observar Minhas colegas Negarem rapidamente Qualquer blasfêmia Que tivessem proferido Emily passou Seu cartão No leitor eletrônico E andamos lado a lado Em silêncio Pelos corredores sinuosos Até o centro do piso Onde ficava O escritório de Miranda Observei abrir As portas de vidro Da sala E jogar sua bolsa E casaco Sobre uma das mesas Que ficava diretamente À frente A sala cavernosa De Miranda Esta é a sua mesa Apontou para uma prancha De fórmica Em forma de L De madeira lisa Que ficava bem Em frente à sua Tinha um computador iMac Turquesa Novinho Um telefone E algumas bandejas Para papéis E já havia nas gavetas Canetas e clipes E alguns cadernos de notas Deixei a maior parte Das minhas coisas Para você É mais fácil Encomendar apenas Um novo material Para mim Emily tinha acabado De ser promovida Assistente sênior Deixando o cargo De assistente júnior Para mim Ela explicou Que passaria Dois anos Como assistente sênior De Miranda Depois do que subiria Uma posição surpreendente Na runway O programa de três anos Como assistente Que ela estaria completando Era a garantia definitiva De escalada No mundo da moda Mas eu me apegava A crença De que a minha sentença De um ano Bastaria Para The New Yorker Ellison já tinha deixado A área da sala De Miranda Para o seu novo posto No departamento de beleza Onde seria responsável De pessoas Inclusive Todos os assistentes Dos acessórios Matéria principal Beleza e arte Completavam a mistura Quase todos passaram Pela sala de Miranda Para papiar com Emily Saber de alguma fofoca Relacionada a chefe E examinar a nova garota Conheci dezenas de pessoas Nessa primeira manhã Todas exibindo Sorrisos enormes Dentes à mostra E parecendo genuinamente Interessados em me conhecer Os homens eram todos Ostentosamente gays Enfeitando-se com calças De couro justíssimas E camisetas apertadas Sobre bíceps pronunciados E peitorais perfeitos O diretor de arte Um homem mais velho Que exibia Um cabelo louro Champanhe e rariando Que parecia dedicar a vida E imitar Elton John Apresentou-se com mocassins De pele de coelho E delineador nos olhos Ninguém piscou o olho Havia grupos gays de campos E tinha amigos Que se revelaram Nos últimos anos Mas nenhum deles Tinha essa aparência Era como estar cercada Pelo elenco E equipe inteira Durant Com a melhor figurina É claro As mulheres Ou melhor as garotas Eram belas Individualmente Coletivamente Eram estranhas A maioria Parecia ter cerca De vinte e poucos anos Vinte e cinco anos E tal E poucas Pareciam ter um dia A mais de trinta Apesar de quase todas Usarem diamantes Enormes E cintilantes No dedo no dedo No dedo do meio Da mão esquerda Era praticamente impossível Que qualquer uma delas Já tivesse parido Ou fosse parir Um dia Entrando e saindo Entrando e saindo Elas andavam com graça Sobre saltos finíssimos De dez centímetros Passando pela minha mesa Para estender mãos brancas Como leite Com dedos compridos E tratados pela manicure Apresentando-se Jocelyn Que trabalha com o Rope Nicole na moda E Steph Que supervisiona acessórios Somente uma Shania Tinha menos de um e setenta e cinco Mas era tão pequena Que lhe parecia impossível Suportar mais dois centímetros Em sua altura Todas pesavam Menos de cinquenta e cinco quilos Ao me sentar Em minha cadeira giratória Tentando me lembrar De todos os nomes A garota mais bonita Que vi naquele dia Entrou de repente Ela usava um suéter De cachimir rosa Que parecia tecido Com nuvens O mais surpreendente O cabelo branco Caía em ondas Nas suas costas Sua estrutura Parecia carregar O peso justo Para mantê-la ereta Mas ela se movia Com a graça surpreendente De uma bailarina Suas maçãs do rosto Brilhavam E seu anel de diamante De muitos quilates Impecável Refletia uma luminosidade Inacreditável Achei que ela tinha Me pego olhando Fixo para ele Já que pôs A mão debaixo Do meu nariz Eu o criei Anunciou Sorrindo para a mão E olhando para mim Olhei para Emily Pedindo uma explicação Uma pista De quem ela seria Mas ela estava De novo ao telefone Achei que a garota Se referia ao anel Que realmente Tivesse desenhado Mas em seguida Ela disse Não é uma cor Magnífica? É uma camada De marshmallow E uma de balé Slapper Na verdade Balé Slapper Veio primeiro E depois Uma camada Por cima Para o acabamento É perfeito Cor luminosa Sem parecer Que pintou as unhas De White Oak Acho que vou usá-lo Sempre que for a manicure E deu a volta E saiu Ah sim Foi um prazer Também para mim Falei mentalmente As suas costas Quando pavoneou-se Para fora Gostei de conhecer Todos os meus Colegas de trabalho Todos pareciam gentis Doces E exceto A bela excêntrica Com fetice De unha esmaltada Todos pareceram Interessados Em me conhecer Emily ainda Não tinha saído Do meu lado Aproveitando toda A oportunidade Para me ensinar algo Disse quem era Realmente importante Quem não se enfurecia De quem era Vantagem Se tornar amiga Porque dava As melhores festas Quando descrevia A garota manicure O rosto de Emily Se iluminou Oh Respirou Mais excitada Do que quando Tinha falado De qualquer outro Ela não é incrível Hum Sim Parece legal Não tivemos chance De conversar Ela estava apenas Sabe Me mostrando O esmalte Das unhas Emily abriu Um largo sorriso Com orgulho Sim Você sabe Quem ela é Não sabe Quebrei a cabeça Tentando me lembrar Se ela parecia Com alguma estrela De cinema Ou cantora Ou modelo Mas não consegui Então Ela era famosa Talvez por isso Não tinha se apresentado Eu deveria Tê-la reconhecido Mas não reconheci Não Não sei Ela é famosa O olhar que recebia Em resposta Foi em parte De descrença Em parte De repugnância Bem Sim Disse Emily Enfatizando sim E apertando os olhos Como se dissesse Sua completa idiota É Jéssica do Camps Ela esperou Eu esperei Nada Você sabe Quem é Não sabe De novo Listas passaram Pela minha mente Tentando relacionar Alguma coisa Com essa nova informação Mas eu tinha certeza De que nunca Tinha ouvido Falar dela Além do mais Esse jogo Começava a ficar chato Emily Eu nunca a vi antes E o seu nome Não me parece familiar Você pode por favor Me dizer Quem é ela Perguntei Lutando para ficar calma A ironia Foi que nem mesmo Me preocupei Com quem ela era Mas Emily Com certeza Não ia me informar Antes de fazer Com que eu parecesse Uma completa fracassada Seu sorriso Dessa vez Foi condescendente É claro Basta pedir Jéssica do Camps É Bem Uma do Camps Entende Como no restaurante Francês Mais famoso Da cidade Seus pais São os donos Não é uma loucura Eles são Incrivelmente ricos Ah É mesmo Disse eu Fingindo entusiasmo Pelo fato De que valia a pena Conhecer uma garota Super bonita Porque seus pais Eram donos De restaurante Que máximo Atendi algumas ligações Com a frase Escritório de Miranda Presley Embora Tanto Emily Quanto eu Estivéssemos Preocupados Com a possibilidade De a própria Miranda Ligar E eu não saber O que fazer O pânico Se instalou Durante uma chamada Quando uma mulher Não identificada Falou ásperamente Algo incoerente Com um forte sotaque Britânico E joguei o telefone Para Emily Sem nem mesmo Pensar em pedir Que esperasse É ela Sussurrei com urgência Atende Emily me fez conhecer O seu olhar especial Mas não era De jeito algum Do tipo que Moderasse emoções Ela conseguiu Erguer as sobrancelhas E deixar o queixo Cair de uma maneira Que transmitia Em partes iguais Nojo e pena Miranda É Emily Disse ela Um sorriso luminoso No rosto Como se Miranda Fosse capaz De filtrar-se Pelo fone Vê-la Silêncio Um franzir de senho Oh Mimi Desculpe A nova garota Achou que você Era Miranda Eu sei É engraçado Acho que temos De aprender A não pensar Que todo sotaque Britânico É necessariamente Da nossa chefe Olhou para mim Ostensivamente Suas sobrancelhas Excessivamente Suspensas Arquearam Ainda mais alto Ela conversou Um pouco mais Enquanto eu continuava A atender telefone E anotar recados Para Emily Que depois Responderia As ligações Sem interrupção Seguindo a ordem De importância Se houvesse alguma Na vida de Miranda Por volta do meio dia Logo que os primeiros Espasmos de fome Se manifestaram Atendi uma chamada E ouviu um sotaque Britânico Do outro lado Alô Alison É você Perguntou A voz gélida Ainda que rege Vou precisar De uma saia Pus a mão Em concha Sobre o bocal E senti meus olhos Escancarados Emily É ela Não há dúvida De que é ela Similei Agitando o fone Para chamar a sua atenção Ela quer uma saia Emily virou-se E viu a minha cara Tomada pelo pânico E desligou o telefone Imediatamente Sem nenhum ligo depois Ou mesmo um adeus Ela apertou o botão Que ligava Miranda A sua linha E chapou Outro sorriso largo Miranda? É Emily O que posso fazer? Pôs a caneta No bloco E começou a escrever Furiosamente A testa Fincada Concentrada Sim, é claro Naturalmente E tão rápido Quando começou Acabou Olhei para ela Na expectativa Ela girou os olhos Para mim Demonstrando impaciência Bem Parece que você Recebeu a primeira tarefa Miranda precisa De uma saia Para amanhã Entre outras coisas Por isso temos De colocá-la Em um avião Hoje à noite O mais tardar Ok Bem De que tipo De saia Ela precisa Perguntei Ainda tonta Com o choque De que uma saia Pudesse viajar A República Dominicana Só porque ela havia Expressado o desejo De que assim fosse Ela não disse Exatamente Murmurou Emily Pegando o telefone Oi Jocelyn Sou eu Ela quer uma saia E vou precisar Que esteja no voo Da senhora De la renta Hoje à noite Já que ela vai se encontrar Com a Miranda lá Não, não faço ideia Não, ela não disse Eu realmente não sei Ok, obrigada Virou-se para mim Diz Fica mais difícil Quando ela não especifica Ela é ocupada demais Para se preocupar Com detalhes Por isso não disse De que tecido Ou cor Ou estilo Ou grife Ela quer Mas tudo bem Sei o tamanho dela E conheço Seu gosto Bem o bastante Para saber exatamente Do que vai gostar Essa era Jocelyn Do departamento de moda Vão começar a buscar ajuda Imaginei Jerry Lewis Presidindo um programa de TV Para levantar fundos Para a caridade De um placar gigantesco Rufar os tambores E voilá Gucci E aplausos espontâneos Espontâneos Não totalmente Buscar ajuda Para saias Foi a minha primeira aula De absurdo Na runway Embora tenha de admitir Que o processo Era tão eficiente Quanto uma operação militar Emily Ou eu mesma Avisaria as assistentes de moda Oito ao todo Cada uma mantendo Contato com uma lista Específica de designers E lojas As assistentes Começariam imediatamente A ligar para todos Os seus contatos De relações públicas Nas diversas casas De design E se conveniente Nas lojas de Manhattan Da classe mais alta E dizer que Miranda Presley Sim Miranda Presley E sim Era realmente Para seu uso pessoal Estava querendo Um determinado item Em minutos Todos os gerentes De sua conta E assistentes Trabalhando na Michael Kors Gucci Prada Versace Fendi Armani Chanel Bernays Chloe Calvin Klein Bergodov Robert Cavalli E Sachs Estariam enviando Ou em alguns casos Entregando pessoalmente Todas as saias Que tivessem em estoque De que Miranda Presley Pudesse gostar Observei o processo De desenvolver Como um balé Altamente coreografado Cada membro Sabendo exatamente Onde, como e quando Daria o seu passo Enquanto essa atividade Quase diária Se desenvolvia Emily me mandou Pegar outras coisas Que precisaríamos enviar Com a saia Nessa noite Seu carro Vai estar Esperando você Na rua 58 Disse ela Falando em dois Telefones E escrevendo Instruções Para mim Em um pedaço De papel Timbrado Runway Fez uma breve Pausa Para me jogar Um celular E dizer Pegue Leve para o caso De eu precisar Falar com você Ou você Ter alguma dúvida Não desligue nunca Atenda sempre Peguei o telefone E o papel E fui para o lado Do edifício Que dava Para a rua 58 Me perguntando Como conseguiria Encontrar o meu carro Ou o que isso Realmente significava Mal tinha pisado Na calçada E olhado em volta Resignamente Quando um homem Grisalho Aterrado Mordendo um cachimbo Se aproximou É a nova garota Da Presley? Perguntou Com a voz rouca Os lábios manchados De tabaco Sem tirar o cachimbo Cor de mogno Da boca A senti Com o movimento Da cabeça Sou Rich Da expedição Se precisar de carro Fale comigo Entendeu loirinha? Assenti de novo Com a cabeça E me senti no banco Me meti no banco De trás De um sedã Cadillac Preto Ele bateu A porta E assinou Aonde vai senhorita? Perguntou o motorista Trazendo-me de volta Ao presente Percebi que não fazia ideia E puxei um pedaço De papel no meu bolso Primeira parada Estúdio de Tami Ridefer 355 Quest Rua 57 Sexto andar Pergunte por Leane Ela lhe dará Tudo o que precisa Dei o endereço Ao motorista E olhei pela janela Era uma hora De uma tarde De inverno gelado Eu tinha 23 anos E estava no banco De trás De um sedã Com o chofer A caminho Do estúdio De Tommy Ridefer E estava positivamente Morrendo de fome Foram quase 45 minutos Para percorrer 15 quadras Durante a hora Do almoço Nesta área central Da cidade Meu primeiro vislumbre Do verdadeiro engarrafamento Na cidade O motorista Me disse que daria a volta No quarteirão Até eu sair de novo E fui para o estúdio De Tommy Quando perguntei Por Leane Na recepção Do sexto andar Uma garota adorável Nem um dia Mais velha Do que 18 anos Desceu pulando A escada Oi Gritou ela Estendendo o som Por alguns segundos Você deve ser André E a nova assistente De Miranda Nós gostamos De verdade dela Por perto Por isso Bem-vindo à equipe Sorriu largo Eu sorri largo Ela puxou uma bolsa De plástico Volumosa De debaixo de uma mesa E derramou Seu conteúdo no chão Aqui temos O jeans favorito De Carolina Em três cores E separamos Também algumas camisetas Cacide Agora as saias Cac de Tommy Estamos mandando Para ela Um verde oliva E estou no watch De ensaias Jaquetas De Deming Até mesmo Alguns pares De meias Voaram da bolsa E tudo que pude fazer Foi olhar Havia roupa suficiente Para complor Mais de quatro armários Completos Pré-adolescentes Quem diabos São Cacide e Caroline Eu me perguntei Olhando o resultado Da pilhagem Que pessoa Com amor próprio Usa jeans Tommy Wright Feriam três cores Não menos Devo ter parecido Muito confusa Porque Eliane Virou-se de costas Intencionalmente Rearrumando as roupas Na bolsa E disse As filhas de Miranda Vão adorar essas roupas Há anos As vestimos E Tommy Insiste em escolher As roupas Para elas Pessoalmente Lancei-lhe Um olhar Agradecido E pus a bolsa No ombro Boa sorte Gritou ela Quando as portas Do elevador Se fecharam Um sorriso sincero Tomando quase Todo meu rosto Tem sorte Em ter um trabalho Tão fantástico Antes de ela Quase duas Quase duas Da tarde Pedi ao motorista Para parar Em um delicatessen E na última hora Decidi Dar-lhe um Também Seu queixo caiu Quando eu lhe dei Um de peru E mostarda E eu pensei Mas o momento Onde uma vendedora Considerando que foi feito Sob medida Segundo suas especificações Exatas Falou de maneira hostil Ao me entregar o short Diga-lhe que o senhor Coppelman Envia lembranças É claro senhora Quem quer que ele seja Minha próxima parada Foi o que Emily escreveu Para o caminho do centro J.I.R. Computer World Do lado da prefeitura Parece que era a única loja Na cidade Que vendia Warriors of the West Um jogo Que Miranda Queria comprar Para o filho de Oscar E a net De La Renta Moisés Quando cheguei Ao centro Uma hora depois Me dei conta De que o celular Podia fazer Ligações interurbanas E disquei feliz Para os meus pais E contei Como o trabalho Era fantástico Papai Oi é Andy Adivinha onde estou agora Sim é claro No trabalho Mas acontece que Estou no banco De trás de um carro Com o chofer Rodando por Manhattan Estive no Tommy Ride Feri Chanel Depois de comprar Um jogo para computador Vou para o apartamento De Oscar De La Renta Na Parque Avenue Para deixar todas essas coisas Não Não são para ele Miranda está Na República Dominicana E a net Está indo para lá Encontrá-los Hoje à noite Em um avião Particular Sim Papai Eu disse República Dominicana É claro Ele pareceu cauteloso Mas satisfeito Por eu estar tão feliz E decidi Que tinha sido Contratada Como boy De nível superior O que estava Ótimo para mim Depois de deixar A bolsa de roupas De Tommy O short justo E o jogo de computador Com o porteiro De aparência Muito Mas muito Distinta Em um saguão luxuoso Da Parque Avenue Então é isso Que as pessoas Querem dizer Quando falam De Parque Avenue Voltei para o Elias Clark Quando entrei Na área Da minha sala Emily estava Sentada no chão Na posição de Lotus Embrulhando presentes Em papel branco Lissu Com fitas Brancas Estava cercada Por montanhas De caixas Vermelhas E brancas Todas idênticas Na forma Centenas Talvez milhares Espalhadas Entre as nossas Mesas E transbordando Para a sala De Miranda Emily não pareceu Que eu observava E vi Que lhe bastavam Dois minutos Para embrulhar Com perfeição Cada caixa E mais quinze segundos Para dar o laço Com uma fita De cetim branca Movia-se Com eficiência Sem perder Um único segundo Empilhando as caixas Brancas Embrulhadas Em novas montanhas Atrás dela A pilha Embrulhada Crescia cada vez mais Mas a pilha Não embrulhada Não diminuía Calculei que Mesmo que ela Ficasse nisso Durante os próximos Quatro dias Não terminaria De embrulhar-as Chamei-a por sobre O CD de música Da década de 1980 Que ela tocava Em seu computador Ei Emily Oi Estou de volta Ela virou-se Para mim Por um breve momento Parecia eu não fazer ideia De quem eu era Um branco total Mas então a minha posição De na nova garota Voltou a sua memória Como foi? Perguntou rapidamente Fez tudo o que estava na lista? Assenti com a cabeça Até o videogame Quando liguei para lá Só restava um Encontrou? Assenti de novo Com a cabeça Levou tudo ao porteiro Dos Delarenta No Parque Avenue As roupas O short e tudo Sim Sem problemas Foi tranquilo E deixei tudo lá Alguns minutos Estava pensando Se Miranda usaria mesmo Esse tipo Ouça Preciso ir ao banheiro E estava esperando você chegar Sente-se do lado do telefone Por um minuto Está bem? Não foi ao banheiro Desde que eu saí? Perguntei incrédula Tinham sido cinco horas Por que não? Emily terminou de dar o laço Na caixa que tinha acabado De embrulhar E me olhou friamente Miranda não tolera Que ninguém A não ser Suas assistentes Atendam seu telefone Logo Como você não estava Eu não quis ir Acho que poderia ter saído Por um minuto Mas sei que ela está Tendo um dia conturbado E quero deixar claro Que estou sempre disponível Para ela Portanto não Não vamos ao banheiro Ou a qualquer outro lugar Sem combinarmos Uma com a outra Precisamos trabalhar juntas Para deixarmos claro Para ela Que estamos fazendo o trabalho Da melhor forma possível Ok? É claro Eu disse Vai em frente Ficarei aqui Ela virou-se E saiu E eu pus a mão na mesa Para me acalmar Não ir ao banheiro Sem um plano de guerra Coordenado Ela realmente Ficou sentada Nesta sala Durante as últimas cinco horas Mandando a sua bexiga Se comportar Porque estava preocupada Se uma mulher Do outro lado do Atlântico Talvez ligasse durante os dois minutos e meio Que levaria para ir ao banheiro Aparentemente sim Parecia um tanto exagerado Mas supus que era apenas Emily sendo excessivamente dedicada Não havia como Miranda exigir isso De suas assistentes Eu tinha certeza Ou havia Peguei algumas folhas de papel Da impressora E vi o título Presentes de Natal recebidos Um, dois, três, quatro, cinco, seis páginas Em espaço simples De presentes Cada um com remetente e item em uma linha Duzentos e cinquenta e seis presentes ao todo Parecia uma lista de casamento da rainha da Inglaterra E não consegui ler tudo rápido o bastante Havia um conjunto de maquiagem Bob Brown Enviado pela própria Bob Brown Uma bolsa de couro Kate Spade De Kate e Andy Spade Um arquivo de couro vermelho Ou escuro De Smites Ou em Bond Street De Grind on Carter Um saco de dormir forrado De Vida Vison De Mitty ou Prada Uma pulseira verdura De várias voltas De Erin Lauder Um relógio com diamante Encrustado De Donatella Versace Uma caixa de champanhe De Cynthia Rowley Um colete de contas E uma bolsa para a noite De Mark Begley E James Micah Uma coleção de canetas Cartwright de Irving Ravitz Um cachecol de pele de chinchila De Vera Wang Uma jaqueta zebrada De Alberta Ferretti Um cobertor de cachemir De Bubbery O de Rosemary Bravo E isso foi só o começo Havia bolsas de tudo Que é forma e tamanho De Herbert Richards Bruce Weber Gisele Bintin Ritter Clinton Tom Ford Calvin Klein Annie Lane Botts Nicole Miller Adrienne Vintandini Michael Kors Helmut Land Giorgio Armani John Sarragui Bruno Magli Maritore Testino E Narciso Rodrigues Para citar outros Havia dezenas De donativos Feitos em nome de Miranda E várias instituições De caridade Que deviam ter sido Cem garrafas de vinho E champanhe Oito em dez bolsas Dior Uma das dúzias De velas perfumadas Algumas peças De cerâmica oriental Pijamas de seda Livros de capa de couro Produtos para banho Chocolates Pulseiras Caviar Suéter de cachemir Fotografias emolduradas E arranjos de flores Ou vasos de plantas Suficientes para decorar Uma dessas Quinhentas missas De casamento Que aconteciam Nos estádios De futebol Da China Oh meu Deus Isso era verdade? Estava realmente acontecendo? Estava eu trabalhando Para uma mulher Que recebia Duzentos e cinquenta e seis Presentes de Natal De algumas das pessoas Mais famosas do mundo Ou não tão famosas? Eu não tinha certeza Reconheci algumas Das celebridades E estilistas realmente óbvios Mas ainda não sabia Que os outros Incluíam alguns Dos fotógrafos Maquiadores Modelos Socialites E todo um contingente De executivos Do Elias Clark Mais procurados Assim que perguntei Se Emily Saberia realmente Quem eram todos eles Ela entrou Procurei fingir Que não estava lendo a lista Mas ela não deu A menor importância Loucura não é? Ela é a mulher Mais badalada Falou entusiasmada Apanhando as folhas De papel em sua mesa E olhando para elas Com o que só pode ser Descrito como luxúria Já tinha visto Coisas tão surpreendentes Em sua vida? Esta é a lista Do ano passado Eu a separei Para sabermos O que esperar Já que os presentes Começaram a chegar Esta é definitivamente Uma das melhores Partes do trabalho Abrirmos todos os presentes Fiquei confusa Confusa Nós abríamos os presentes? Por que ela mesma Não abria? Perguntei Está maluca? Miranda não gosta De 90% das coisas Que enviam Algumas são Francamente insultantes Coisas que nem mesmo Mostro para ela Como isto? Disse ela Pegando uma caixa pequena Era um telefone Sem fio Bang and the off thing Na prata polida Que o caracterizava Com a borda arredondada E a capacidade De permanecer claro Por uns 3 mil quilômetros Eu tinha estado Na loja Apenas algumas semanas Antes Vendo o Alex Salivar pelos aparelhos Estéreos E sabia que o telefone Custava mais de 500 dólares E podia fazer de tudo Exceto manter uma conversa Por você Um telefone Acredita que alguém Teve coragem De mandar um telefone Para Miranda Presley Ela o jogou para mim Fique com ele Se quiser Eu nunca deixaria ver isso Ela ficaria irritada Com alguém Que lhe mandasse Algo eletrônico Pronunciou a palavra Eletrônico Como se fosse sinônimo De coberto de fluidos Corporais Enfiei o telefone Debaixo da minha mesa E tentei apagar O sorriso da minha cara Era perfeito demais O telefone sem fio Estava na lista Do que eu ainda Precisava no meu quarto E eu tinha conseguido Grátis Um de 500 dólares Na verdade Prosseguiu ela Sentando-se de novo No chão da sala De Miranda Na posição de Lotus Vamos passar algumas horas Embrulhando mais Algumas garrafas de vinho Depois você pode abrir Os presentes Que chegarem hoje Estão ali Apontou para trás De uma mesa Para uma pequena montanha De caixas e sacolas E cestas De várias cores Então Estes são presentes Que Miranda Está enviando Certo? Perguntei Pegando uma caixa E começando a embrulhá-la Com um papel branco espesso Sim Todo ano É a mesma coisa Pessoas no alto Da pirâmide Recebem garrafas de dom Isso inclui Os executivos de Elias E os grandes estilistas Que não são amigos pessoais O seu advogado E contador Pessoas no nível médio Recebem VELF E isso vale para todo mundo Os professores das gêmeas Os cabeleireiros Uri Os joões Ninguém Recebem uma garrafa De Rufino Chianti Geralmente vão para o pessoal Das relações públicas Que enviam presentes pequenos Gerais Que não são personalizados Para ela Ela vai querer que seja enviado Chianti Para o veterinário Algumas das babás Que substituem Cara O pessoal que a espera Em lojas A que vai com frequência E a todos os caseiros De sua casa de verão Em Connecticut De qualquer jeito Encomendei cerca de 25 mil dólares Dessas bebidas No começo de novembro Sherry Lehman entrega Geralmente leva quase um mês Para embrulhar tudo É bom que ela esteja fora Ou teríamos que embrulhar tudo em casa Um negócio muito bom Pois Elias paga a conta Cálculo que custaria o dobro Se a Sherry Lehman embrulhasse Não é? Pensei tentando processar A hierarquia da doação De presentes E o que nós temos com isso? Falou com o Desdém Acredite em mim Você vai aprender rapidamente Que custo não é o problema por aqui É que Miranda não gosta De papel de embrulho Que eles usam Eu dei a eles Este papel branco No ano passado Mas não acharam tão bonito Quanto nós achamos Ela pareceu orgulhosa Ficamos embrulhando Até quase seis horas Com Emily me contando Como as coisas funcionavam E eu tentando entender Esse mundo estranho E excitante Quando ela estava descrevendo Como Miranda gosta de café Com leite comprido Copo comprido Duas pedrinhas de açúcar Uma garota loira Ofegante Do qual eu me lembrava Como das muitas assistentes de moda Entrou carregando Uma cesta de vime De tamanho de um carrinho de bebê Ela excitou a porta Da sala de Miranda Como se achasse Mal disfarçado Deixe-as na minha mesa Devolta as que não servirem Que imagino será a maioria Considerando o seu gosto A última parte Ela falou baixinho O bastante Para que só eu ouvisse A garota loira Parecia confusa Com certeza Não era a estrela Mais brilhante No firmamento Mais bonita Eu me perguntei Por que Emily A odiava tanto Como já tinha sido Um longo dia Com muitas informações E incumbências Pela cidade E centenas de nomes E rostos Para tentar memorizar Não perguntei Emily colocou A cesta grande Sobre a sua mesa E a olhou As mãos Nos quadris Do que pude ver No chão da sala de Miranda Havia talvez 25 saias diferentes Em uma variedade Incrível de tecidos Cores e tamanhos Ela não tinha Especificado nada Do que queria Realmente não tinha Se dado ao trabalho De informar Emily Se estava precisando De algo para um jantar Black tie Ou uma partida de tênis Ou para usar Sobre uma roupa de banho Queria Danny Ou um chifon Ficaria melhor Como exatamente Adivinharíamos O que podia agradá-la Eu estava para descobrir Emily levou a cesta Para a sala de Miranda E cuidadosamente Reverentemente Colocou-a sobre o carpete Felpudo do seu lado Sentou-se E começou a retirar As saias Uma por uma Dispondo-as em círculo À nossa volta Havia uma bela Saia de crochê Rosa Shocking Da Celine Uma saia tipo Sarong Cinza pérola Da Calvin Klein E uma preta de camurça Com contas pretas Ao redor da barra Do próprio senhor De la Renta Havia saias Em vermelho e amarelo Acinzentado Púrpura bem claro Algumas correndas Outras com cashmere Algumas eram longas O bastante Para envolverem Graciosamente Os tornozelos E outras eram Tão curtas Que mais pareciam Tops Tomara que caia Peguei uma linda Marrom de seda Comprimento até A batata da perna Me assegurei Em cima da cintura Mas o tecido Cobriu apenas Uma das minhas pernas A seguinte na pilha Ia até o chão Em uma profusão De tule e chifão E parecia mais Apropriada Uma festa Ao ar livre Em Charleston Uma das saias De jeans Era pré-lavada E vinha com Um cinto de couro Marrom gigantesco Já preso em volta E outra Tinha uma camada Pregueada De tecido prateado Em cima De um forro Prateado mais opaco Aonde diabo Nós chegaríamos Uau Parece que Miranda Tem um fraco Por saias Eu disse simplesmente Porque não tinha Nada melhor a dizer Na verdade não Miranda tem Uma leve obsessão Por E-Sharps Emily recusou-se A olhar nos meus olhos Como se tivesse Acabado de revelar Que tinha Eps É uma das coisas Charmosas e sutis Sobre ela Que deve saber Ah é mesmo? Perguntei Tentando parecer Divertida E não horrorizada Uma obsessão Por E-Sharps Gosto de roupas E bolsas E sapatos Tanto quanto Qualquer garota Mas não declararia Nenhum como Uma obsessão E havia um Que de maneira Na maneira De Emily dizer Isso que não Parecia natural Sim bem Ela deve precisar De uma saia Para algo específico Mas é de E-Sharps Que ela realmente gosta Sabe? As suas E-Sharps São como a sua marca Olhou para mim A minha expressão Traiu a minha Total ignorância Lembra-se de tê-la visto Durante a entrevista Não? É claro? Respondi rapidamente Sentindo que não seria Boa ideia Deixar essa garota Perceber que eu mal Lembrava do sobrenome De Miranda Durante a entrevista Muito menos Do que estava vestindo Mas não estou certa De ter notado Me-Sharp Ela sempre 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 usa Uma única Hermes Branca Em alguma parte De seu traje Geralmente Em volta do pescoço Mas às vezes Faz com o seu Cabeleireiro E amarra em um coque Ou ocasionalmente A usa como cinto São como a sua marca Todo mundo sabe Que Miranda Presley Usa uma E-Sharp Hermes branca Independentemente De qualquer coisa Não é o máximo? Foi nesse exato momento Que notei que Emily Tinha uma E-Sharp Verde-limão Tecida no cinto Sobre a sua calça cargo Parcialmente visível Sobre a camiseta branca Ela gosta às vezes De misturá-la E acho que esta É uma dessas vezes De qualquer jeito Aquelas idiotas Em moda Nunca sabem Do que ela vai gostar Veja algumas destas São medonhas Ela ergueu Uma saia Absolutamente maravilhosa Ligeiramente Mais elegante Do que o resto Dos salpicos dourados Em um fundo Castanho amerelado É Concordei No que se tornou A primeira De milhares de vezes Se não milhões É que concordei Com qualquer coisa Que ela dizia Só para que parasse de falar É horrenda Era tão linda Que ficaria feliz Em usá-la No meu casamento Emily continuou A tagarelar Sobre estampados E tecidos E necessidades De Miranda Ocasionalmente Inserindo um insulto Mordaz A um colega de trabalho Finalmente escolheu Três saias Radicalmente diferentes E a separou Para Miranda Falando, falando, falando O tempo todo Tentei escutar Mas eram quase sete horas Estava tentando decidir Se estava Velvorazmente faminta Completamente Nauseada Ou simplesmente Exausta Acho que os três Nem mesmo notei Quando o ser humano Mais alto que já havia Entrou na sala De repente Você Ouvi de alguma parte Atrás de mim Levante-se Para que eu a veja Virei-me a tempo De ver um homem Que tinha no mínimo Dois metros e dez De altura E pele bronzeada Cabelo preto Apontando diretamente Para mim Pesava cento e vinte e cinco Quilos Sobre a estrutura Incrivelmente alta E era tão musculoso Tão vigoroso Que parecia que explodiria De sua roupa de gato Oh meu Deus Ele estava usando Uma roupa de gato Sim, sim Um zoarte Uma roupa de gato De uma peça só Com calça justa E um cinto E as mangas Arregaçadas E uma capa Havia na verdade Uma capa de pele Do tamanho De um cobertor Amarrada duas vezes Em volta de seu pescoço grosso E botas de combate Pretas lustrosas Do tamanho De raquetes De tênis Adornavam seus pés De mutante De Seus pés De mamute Parecia ter uns 35 anos Embora todos os músculos O bronzeado forte E o maxilar esculpido Pudessem ocultar 10 anos Ou acrescentar 5 Ele estava agitando As mãos Na minha direção Para que eu me levantasse Levantei-me Sem conseguir tirar Os olhos dele Que se virou Para me examinar Imediatamente Bem O que temos aqui Berrou o máximo Que alguém consideria Em sua voz De falsete Você é bonita Mas sadia demais E a roupa Não ajuda nada Meu nome é Andréia Sou a nova assistente De Miranda Ele me olhou Da cabeça aos pés Inspecionando cada centímetro Emily estava assistindo Ao espetáculo Com uma expressão desdenhosa O silêncio Foi insuportável Botas de cano alto Com uma saia Até o joelho Está me gozando Garota No caso de não saber No caso de não ter lido O letreiro Grande e preto Na porta Esta é a revista Runway A revista mais elegante Do mundo Do mundo Mas não se preocupe Querida Nagel vai se livrar Logo desta aparência Rato de shopping Que você ostenta Pois as mãos enormes Nos meus quadrinhos E me girou Senti seus olhos Em minhas pernas E traseiro Logo querida Prometo Porque é uma boa Matéria prima Belas pernas Cabelo lindo E não é gorda Posso trabalhar Com não gordos Logo logo Querida Eu queria me sentir Ofendida Para me afastar De suas mãos Na parte de baixo Do meu corpo Ter alguns minutos A matutar Sobre o fato De que um completo De que um completo estranho De revistas Querer me arrumar Na casa das bonecas A casa das bonecas Garota Tchau Tchau, tchau.